Música Uau! Gente! Vocês ganharam Muitos Presentes Espera aí Como é que foi a festa ontem, gente? A gente até gravou o vídeo É, Sofia É, Sofia Conta aqui pro pessoal Quem gostou da festa? Qual foi a parte que você mais gostou, Sofia? Parabéns 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 E Mamãe doida Você parou errado Mas vamos lá, Sofia gostou mais do Parabéns E você, Isabela? Mas Abre o tesouro Ah Gente, vocês viram que Princesas lindas que vieram lá de Arendelle Só pro aniversário das meninas E pode Letir na fila A gente vai ver ela de novo Será? Será? Gente, é verdade Olha só Vocês sabiam Gente Olha o minhas farinhas É quase do tamanho dela Gente, vocês sabiam que a gente vai pra Disney Que a gente vai gravar vídeo pra vocês lá também? Carabéns É É E olha quem tá aqui com a gente Diz oi, Ândia Oi, bebezinha Gente, não liga que ela morde Porque ela só tem 4 meses Ai, ela ainda é bebê, né, Sofia? Ai, dentro do tempo Fica doendo aí Ela ainda não sabe falar Igual a Tati Entendi Olha aqui, olha que fofo Gente, também tem outra cachorrinha aqui É a papita Ah, tá E o pessoal já se inscreveu no canal, pessoal? É, então não se esquece de deixar de like e se inscrever no canal E acessar a gente também no... Instagram Gente, o Instagram é Bela e Sofia Macedo A gente já postou foto da festa lá também Eu tenho mais sininho Porque Agora A gente vai partir pra Disney Ai, meu Deus Então vamos começar a abrir esses presentes Eu quero começar por esse Ah Tô vindo do Ateu Isabela, então vamos ler quem te deu esse? Alã Pessoal, pode falar pra mim que nome é porque a letra é escrita Alã e Família para a Isabela E você, Sofia? Quem foi? Gente, vou começar a rajar Esse aqui, Sofia, foi a Maria Márcia Que te deu a sua amiga Aquela, gente, do vídeo do milkshake Gente, eu posso começar a abrir? Pode Gente, eu não sei abrir Só vou ver que está Isabela, ajuda a sua irmã? Sim Ai, deixa eu ver, Isabela, o que você ganhou, ó Olha, gente, é uma pole com cachorrinho Adorei, Isabela Abre, abre Vamos ver esse aqui da Sofia, Isabela Abre ela O da Maria Márcia Ih, tu ganhou um Dudu com Milão Ah Deixa eu ver, gente É o Dudu com Milão Nossa Que boneca grande, Sofia Adorei Deixa eu deixar Vamos abrir mais coisas? Vamos abrir mais coisas Vamos lá Eu queria abrir esse bloco da Sofia Ah, esse foi o tio Gaspar Gaspar? É amigo do vovô Ah Eu ganhei uma pole Cadê, Sofia? Eu também ganhei uma pole Olha só, gente, cheia Por enquanto eu estou ganhando pole Cheio de roupinhas Muito bom Por enquanto eu estou ganhando pole Mas você está gostando? Eu adoro pole, sabia? Esse aqui foi o Alain e família Igual o da Bela Isabela Abre para sua irmã Vai, ajuda ela Amém 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 Gente, vocês ganharam arcos. Olha só, Sofia. Eu vou colocar e pôr só isso. Então vamos continuar? Gente, muito lacinho. Vamos continuar. Esse foi a Tia Camila. E eu a Tia Camila. Vamos abrir o da Tia Camila. Vai, Sofia. Aqui, ó. Aqui, ó. O da Tia Camila, ó. Gente, esse aqui não tem nome. O que a Tia Camila deu? Gente, esse aqui não tem nome. Deixa eu ver a raposinha, Sofia. Você pode abrir esse? Olha, esse tem nome sim. Vamos virar pra mamãe ver. Ah, é do Nicolas. Ah, tá. Olha, gente, essa raposinha. Eu adorei, Sofia. Agora, esse daqui é o chatejo que tem dele. É o que, Bela? É o enquente. Nossa, gente. É o enquente, irmãos. Olha, a Isabela adorou. Eu vou abrir. Ai, Sofia. A Sofia tá ansiosa por isso, que a mamãe vai abrir. Minha farinha. Mostra pra pessoal, Sofia. Olha. Olha. Vamos lá. Vamos lá. Gente, aqui é tão grande que eu vou ter que botar aqui atrás. Então vamos lá. Dá os papéis. Vamos abrir mais. Esse é de quem, Bela? Peraí, eu vou querer abrir esse. Esse é de quem? Esse aqui é Sofia. Hã? Vê. Pau... Eu não sei. Eu não tô conseguindo ler essa letra. Paulinha. Paulinha. Tia Paulinha. Esse é do Matheus. Do seu amigo. Pode tirar o lábio? Pode? Pode? Abre, pessoal. Aqui, Bela. Bela. Eu ganhei um sonho do unicórnio. O que você ganhou? Nossa, Sofia. Eu ganhei um sonho do unicórnio. Sofia, que boneca linda. Duda. Agora eu vou ver esse. Tem aqui. Adorei. E esse, Isabel? Aqui não tem nome. Tem aqui. Tem sim. É da Duda. Da Duda. E esse aqui é da Tia Paulinha, Sofia. Ah, deixa eu abrir. Toma. O que será que eu vou fazer? Mas, Paulinha. Gente, aqui é isso aqui do meu dedo. Eu não tô conseguindo. Esse aqui também é da Duda, Sofia. Chamou a mãe te ajudar. Eu ganhei uma barba sereia. Caramba. Sofia, agora aquela barba pode ser sua. Tem uma barba mais bonita agora. Aqui, Sofia. Mas, outra, pode? Gente, agora eu vou... Nossa. Eu acho que esse é da Tia Camila. Esse é da Tia Camila, Isabela. Ah, agora. Finalmente, é a hora de ver meu pinguim. Olha, gente. Um zoiu do pinguim. Esse é da Tia Raíssa. Sofia. Gente, eu quero abrir. Gente, agora eu quero abrir. Esse é de quem, Isabela? Raíssa. Ah, é da Tia Raíssa. Você ganhou uma barba, Sofia. Mas eu já tenho tanta barba, viu? Mas você gosta de barba, né? E a Isabela? Cadê, Bela? Ai, a filhinha da barba com o unicórnio. Eu amei. E esse? Quem foi? Esse foi a Maria Márcia. Esse aí foi o Matheus. O que foi? O que foi? O coelhinho da papelinha. Aqui, Sofia. Esse aqui foi o Nicolas. Nossa, Isabela. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Olha a boneca da Frozen. Gente, eu acho que agora eu quero abrir... A brisa Maria Márcia, que tá atrás de você. É? Esse aqui é... Deixa eu ver, Sofia. Vai. Hã? Esse aqui é... Esse é da Giovana. Sofia, deixa eu ver esse. Olha, gente, a filha da Barbie. Ai, meu Deus do céu, tá caindo os presentes. Meu Deus do céu, tá caindo tudo. Pessoal, o que eu consigo... Ô, Sofia, eu acho que um desses daqui era da tua irmã. Gente do céu. Gente do céu. Olha, Isabela, que lindinha. Adorei. Pessoal, eu não sei o que eu ganhei. Esse é da Giovana, Sofia. Eu tenho um ogro da... Da menina. Vamos, joga a caixa fora. Vamos jogar. Gente, eu vou ler na caixa. Na caixa, Sofia? Vamos ver o que que é, Sofia. Tem nenhuma coisa. Esse aqui foi. Olha, Sofia. Igual da irmã. Quem foi? Esse foi da tia Fê e do tio Rafa. Gente, olha que lindo. Muito linda, Sofia. Igual o meu. E esse, Isabela? A Sofia ganhou igual o meu. Eu acho que esse aqui era o seu que caiu pra lá. Depois a gente vê. É. Deixa eu ver esse, Isabela. Eu ganhei um foto alto igual o teu gatinho. Esse aqui tá no meu pé. O outro tava pequeno. Eba! Gente, eu acho que a Isabela amou esse. Pessoal, pega um... Olha lá, pega aquele lá, sabia? Sofia. Peguei, gente. Abre. Pessoal, agora eu vou abrir esse. Esse aqui não tem nome. Esse foi da tia Jéssica. Uma maquiagem da Proven 2. Uma maquiagem da Proven 1. E uma maquiagem da Bela. Nossa, é. Nada mais bonito. Olha, Sofia. Eu já tô no penúltimo. Gente, olha que bonitinha a minha garrafinha. Ai, foi a tia Amanda que deu, Isabela. Adoreia. E você, Sofia? Eu acho que você também tem maquiagem. Uma maquiagem da Proven 1. E você, Sofia? O que mais você ganhou? Eu abri o da maquiagem da Proven 1. E a maquiagem da... Sofinha, você depois vai pro último, né? Acabou. Ih, não. Falta esse, Isabela. Vamos abrir esse. E agora não, não falta aquele. Falta esse aqui, ó. Sofia. Olha. Isabela, deixa eu a mamãe te ajudar. Olha. Olha, gente. Isabela, o que que é isso, Isabela? Olha, um jogo da Frozen. De tira-varetas. Da Frozen 2. Gente, olha. Vocês ganharam muitos presentes. Quem gostou dos presentes? Eu. Esperem, peraí. Só faltou abrir as embalagens. Depois a gente vai abrir. Mas vamos dar um tchau pro pessoal. Gente, eu espero que vocês tenham gostado dos presentes das meninas. Ai, a Sofia já vai querer se maquiar, gente. Acho que foi o que ela mais gostou. Gente, não deixe de deixar o seu like, se inscrever no canal, curtir a gente lá no Instagram. E até o próximo vídeo, né? Mamãe vai abrir pra você. Vamos dar tchau pro pessoal primeiro? Então, tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Eu quero abrir. Ai, abro. Abre. Abre. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.